Meu coração pulou Você chegou e me deixou assim Com os pés fora do chão Pensei que bom Parece que enfim acordei Pra inovar meu ser Faltava mesmo chegar com você Sim, sem avisar Pra acelerar O coração que já bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louco de satisfação Solidão nunca mais Você caiu do céu Com o sonho lindo que apareceu Com olhos de cristal Repetizou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente O cintilante Estrela em forma de gente Invasora do planeta Você me conquistou Me olha Me toca Me faz sentir Quer orar Agora Da gente Me that Judas Estado Do No ri Jo Ti Ti TVs